Leizinho e Caramelo, integrantes da banda Turma do Pagode, estiveram em Matão na manhã desta terça-feira, visitando o município e a Rádio Saudades para divulgarem a nova música da banda, Cobertor de Orelha. Na Rádio Saudade, Leizinho e Caramelo participaram do programa Amanhã Mais com Tata Ferreira e Roger Luiz. Durante o programa, eles conversaram com nossos locutores e receberam o carinho de nossos ouvintes. Enquanto Leizinho e Caramelo participavam do programa Amanhã Mais, as fãs aguardavam ansiosamente para vê-los nas instalações da Rádio Saudades. A expectativa era grande. Ai, estou muito ansiosa, não vejo a hora. Aqueles caras muito delícias, bonitos pra caraca, velho. E como foi receber a notícia que você tinha ganhado a promoção e ia vir aqui com exclusividade, ficar pertinho dos seus ídolos? Bom, o Roger foi bem malvado. Ele deixou o meu por último. Ele só ia ser três. Aí ele, não, essa menina aqui está chorando que ela quer ganhar. Daí o meu áudio ganhou. Feliz de estar aqui? Muito. Não vejo a hora de ver ele, especialmente. Sim, ansiedade a mil. E como foi participar da promoção? Como que você recebeu a notícia que você venceu e ele está aqui pra ficar pertinho dos seus ídolos? Na verdade, foi minha amiga Cássia que ganhou. Ela me convidou, porque podia vir um acompanhante. Aí ela me chamou, fiquei super feliz. Não podia perder a sua oportunidade. Acha? Não, não. Jamais. Ai, eu estou muito ansiosa, porque eu amo, meu coração está muito nervosa. Muito feliz de estar aqui. Porque, olha, vejo a hora de desistir pra mim e dar um abraço neles. E como você recebeu a notícia que era uma das ganhadoras da promoção? Então, eu vim na compreensão da Tata Ferreira. E ganhei de lá e ela, na hora que ela me falou que eu podia vir. Nossa, eu fiquei muito feliz, já me arrumei e já vim, já correndo. As fãs que estiveram presentes na recepção dos integrantes da turma do Pagode participaram de uma promoção da Rádio Saudades, onde alguns convites VIPs foram distribuídos durante nossa programação. Após aguardarem os ídolos por algum tempo, hora de tirar fotos, selfies e dar aquele abraço neles. Depois da sessão de fotos com Leizinho e Caramelo, da turma do Pagode, as fãs estavam bastante felizes e adoraram a oportunidade. Nossa, muito emocionante. Eu estou tremendo. Nossa, uma alegria. Gostou da oportunidade? Muito, muito, muito. Só podia ser a Rádio Saudades. Eu amei. Eu amo eles. Eu queria agradecer as saudades. E ao meu marido que me ajudou, está aqui hoje. Obrigada. Ai, foi muito bom. Eu amei. Foi um sonho rezado para mim. Agradecer a Rádio Saudade e a minha mãe pela oportunidade de estar aqui. Agora nós vamos bater um papo com Caramelo e com Leizinho, que vieram visitar a nossa cidade aqui para o lançamento da nova música deles, o Cobertor de Orelha. 17 anos de estrada, não é para qualquer um, né, Caramelo? A gente fica feliz aí, 17 anos, como você disse, não é para qualquer um, podendo estar mostrando o nosso novo trabalho aqui em Matão. E feliz demais com a resposta dessa música, Cobertor de Orelha, né? Que lançamos há pouquíssimo tempo, né? Gravamos um clipe também dessa música e já está com 7 milhões de views aí. Então, resultados ótimos, assim, para o começo dessa música. E como está sendo a visita aqui à nossa cidade de Matão, o carinho dos fãs? Ah, maravilhoso, né? O pessoal acordando cedo para nos receber, né? A gente visitando amigos aí, podendo também falar um pouco mais do nosso trabalho. É um carinho muito gostoso, né? A gente fica muito feliz e para nós é o combustível que nos mantém aí trabalhando e cantando as nossas músicas aí, fazendo mais trabalhos. Legal, legal. Vamos conversar agora aqui com o Leizinho. Leizinho, como disse o seu companheiro, mais de 7 milhões de pessoas já ouviram a música de vocês. O detalhe é que foi menos de um mês, né? Então, isso deixa a gente muito feliz, porque fizemos pela primeira vez um clipe, coisa que não tínhamos feito e o resultado foi super positivo. Então, só temos que agradecer. Quem ainda não assistiu, pode correr lá assistir. Se inscreva no nosso canal do YouTube para fazer parte aí da comunidade Turma do Pagode. E, na sua opinião, como foi a visita aqui à Matão, o carinho dos fãs? O pessoal sempre recebe muito bem a Turma do Pagode. Eu não tenho nem palavras para agradecer. É sempre um carinho, uma energia muito boa. E, por isso, gostamos tanto de dar uma paz. Sempre que estamos por perto, passamos aqui na Saudades, passamos em Matão. E a galera sempre recebe bem demais a Turma do Pagode. Eu e o Caramelo, ou seja, tudo que tiver Turma do Pagode, o pessoal está presente. Eu sei que os fãs querem que eu faça essa pergunta, então vai. Leizinho, expectativa aí. Matão está no roteiro de shows? Com certeza. A gente estávamos até conversando com o pessoal ali, para em breve vir, para a gente vir fazer o show de lançamento, para a galera do show do CD Misturadinho, que saiu do forno agora, está quentinho. Então a galera de Matão, com certeza, merece. E também queremos curtir junto com eles. Aí, legal. Obrigado. Obrigado a você, Onca. E nós? Tamo junto. Então está aí, gente. Quem sabe em breve, então, Turma do Pagode aqui em Matão, para você, Rádio Saudades FM, TVM, sempre na frente. Voltamos aos estúdios.